Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Camila, mãe da Julio do Miguel, hoje estou sozinha indo trabalhar Agora é meio dia e vinte, se eu não te venha nada Estou indo antes que eu precise buscar os materiais lá no estoque, lá no estoque do fornecedor E levar depois para a minha loja e eu vou fazer a consultoria na loja que eu estou pensando lá em São José Aproveitar que está tranquila aqui, gente, por isso que eu não estou olhando para a câmera Falar para vocês sobre as criptomoedas aí, como que está sendo essa... Não é investimento, é um trabalho, né, porque eu acho que investir você põe e esquece o dinheiro lá Eu estou colocando, a hora que dá um dinheirinho lá eu já tiro, sabe? E aí eu comecei com a tática seguinte, eu investi a 15 dólares dia Aliás, eu investi 4 de 15, eu acho 4 vezes de 15, comprei no cartão de crédito, o cartão de crédito era internacional, então eu não consegui comprar tranquilo Aí depois me empolguei, comprei mais 15, mais 15, eu sei que no total deu 105, tudo de 15, né Aí você tem que comprar uma moeda USD, se não me engano, que é mais parecido com a conversão do dólar E depois a partir dessa moeda você transforma nas outras moedas que você quer Dificilmente a moeda brasileira compra qualquer que você quer, é muito difícil, então você tem que fazer essa conversão Beleza, aí fiz isso, aí o que eu fiz? 15 dólares Eu estou já imaginando que o meu cartão vai comer 6,38% de IOF Realmente já vi lá que está descontando e eu acho que ele já conta o dólar do dia Então eu já tenho uma prévia do que eu vou ter que pagar depois, tá? Aí gente, o que acontece? Aí gente, o que acontece? Eu sabendo, bom, 105 dólares eu investi, beleza Só que eu fiz a seguinte conta, eu fiz assim, 15 dólares, o IOF é 6,38, 6,4, 6,38 E a taxa lá que estava descontando da exchange lá que eles falam, que eu acho que é corretora, né É 2,06, só aí já dá 8,44 Isso mesmo Aí se você colocar 3% de lucro ou 5, vai para 13,44 Então eu fiz, por exemplo, 15 vezes 1,34, que já dá a resposta de tudo isso que eu estou falando para vocês 1, que é o inteiro, que é o valor de 15 dólares E o 13,44, que é a porcentagem Ele já multiplica e já dá o total Que dá 17, se eu não me engano, uns quebrados Então eu fiz isso, beleza Só que a gente se empolga, né Aí eu fiquei pensando, eu tenho que fazer essa operação para eu ganhar um valor estipulado que eu estava pensando Perdão Eu tinha que fazer essa operação, acho que 60 vezes É muita coisa 60 vezes eu tenho que vender, comprar primeiro Depois de 60 vezes eu tenho que vender, né Compra, depois eu vendo Então eu falei, nossa, vai dar muito trabalho Só que agora eu já descobri como que você deixa lá para você vender a hora que dá aquele valor que você está querendo Além disso, você tem que estudar, não é assim, vai no chutômetro, né E eu estava indo mais por chutômetro, né E aí eu estou começando a estudar, vendo uns vídeos no YouTube Tem uns caras que ensinam muito bem, tem aula no YouTube Só não, eu falo o seguinte, só não aprende hoje em dia quem não quer Porque tem tudo na internet Tem o conteúdo gratuito e tem o pago No gratuito você vai ter as coisas que estão indo pago também Só que às vezes está de forma assim, tudo aleatório, né Mas você consegue aprender também Você não tem o começo, meio e fim, né Mas tem uns caras bons aí, né Que ensinam bastante coisas Se vocês quiserem que depois eu indiquem, vocês comentam aí que eu falo Então, gente, aí eu comecei a exagerar no valor já Já colguei, já Não vou nem falar o valor para vocês não se assustarem Mas não é muito assim, mas também não é tão pouco, né Mas aí eu preciso que esse que eu investi, que eu estou colocando lá Ele já tem que retornar para eu já comprar de novo e de novo Duas vezes hoje para dar a minha meta do dia de hoje, tipo assim, sabe Porque até agora, se eu ganhar alguma coisinha, deve ter sido uns 20 reais, sei lá Então é trabalhoso também, não é fácil assim Ah, e um trabalho que você fica Que nem meu marido falou, dá para trabalhar até na praia Dá mesmo Só que para eu estar nesse nível, tem que estar já conseguindo ter o dinheiro Porque tem gente que já tem um nível bom Está lá na praia, curtindo a praia Comprando e vendendo a moeda lá Põe lá, programa, entendeu? É isso Então hoje, a dica de hoje foi sobre como está sendo essa experiência Ah, tá E aí, para concluir de verdade agora O que acontece, gente? Eu vou fazer a seguinte forma Eu queria comprar só 5 vezes no dia E vender no mesmo dia 5 vezes Então é por isso que aumentou muito o meu número de... Eu estava... ia ser 60, eu queria só 5 Mas aí eu coloquei muito numa coisa só 5, né? No caso, eu fiz 3 vezes Então, o conselho que eu quero dar para vocês É realmente diversificar Que é o que todo mundo fala Diversifica a sua cesta É mais fácil você investir um pouquinho em cada uma Você pega um lucrinho de uma, lucrinho de outra E a chance de você ganhar é maior Do que você querer investir quase tudo em uma moeda lá E essa moeda fica lá estabilizada Então ela começa a cair Não se preocupe se cair Porque depois ela acaba, às vezes, levantando, subindo Mas você não sabe quando isso vai acontecer Então você tem que estar com o bolso preparado também Então como eu não estou assim Tanto com o bolso preparado Vamos assim dizer O termo fácil de entender Eu vou começar a investir em mais Colocar... Diversificar, né? É prato colorido, alguns falam Achei interessante esse termo também, entendeu? Imagina um prato de comida Quanto mais comidas diferentes e variedades você tiver ali Melhor pra você, mais saudável Mesma coisa quem está investindo em ações Em criptomoedas, seja lá o que for Tá bom, gente? É isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham me escutado Porque está um vento aqui Porque meu carro não tem ar Vocês sabem disso Mas eu espero que está podendo ajudar vocês E quem sabe está abrindo a cabeça de vocês Para uma outra profissão Que também dá pra gente ter Fazendo... Eu estou indo trabalhar E também estou fazendo esse negócio Também cuido das crianças Também faço um monte de outras coisas Então... Eu não sei por que a gente quer abraçar o mundo Mas não sei se é o termo abraçar o mundo A gente quer aprender muita coisa Agora ainda estou com esse pique Vai chegar uma hora que eu vou falar Agora não quero mais Já estudei muito Já corri atrás Mas ainda estou no pique Então acho que enquanto Deus der coragem A gente tem que correr atrás Porque lá na frente a gente não sabe de hoje e amanhã Tá certo, gente? Corre atrás Não deixa a vaca deitar Como se diz, não é mesmo? É isso Obrigada Deixa um like se você gostou do conteúdo Desculpa eu falar muito rápido Mas é o meu jeito de falar Então você... O que você faz? Aí no vídeo que você está assistindo Se você quiser desacelerar um pouquinho Três pontinho Coloca lá 075 Que daí você vai me escutar falando tranquilamente E não assim tão informe Acelerado Entendeu? Então... E me ajuda também Porque o YouTube vai entender Que o vídeo A pessoa chegou até o final Se você chegou aqui até o final Quer dizer que o vídeo É recomendável E o YouTube vai recomendar Para outras pessoas também É assim que a plataforma funciona Quanto mais tempo assistido Mais o YouTube recomenda O vídeo daquela pessoa Entendeu? Por isso que as pessoas vão crescendo Por causa da retenção Nem tanto é número de inscrito O que vale é o tempo assistido do vídeo Então se você começou a assistir o meu vídeo E fiei até o final Eu só tenho aqui Agradecer muito você Deixa um comentário aí Fale assim Até o final Porque eu vou saber Que você ficou até o final Tá bom? Obrigada e tchau Amanhã é sábado As estatísticas Tá bom, gente? Obrigada e tchau Tchau